Se você é um dos amantes da natureza e sente falta do contato com animais em meio ao caos da vida urbana, conheça o refúgio familiar para aproveitar dias especiais sem ir para longe de casa. Seja muito bem-vindo à Smart Farm. Com o espaço verde enorme, a Smart Farm está localizada em Guarulho, São Paulo. A fazendinha abriga várias espécies de animais, mantendo-os com cuidados especiais diários, alimentação adequada e acompanhamento profissional. Aqui você pode visitar cavalos, vacas, cachorros, galinhas, porcos, cabras, ovelhas, coelhos e muito mais. Desde animais de pequeno a grande porte, filhotes e adultos, proporcionando para sua família momentos mágicos e transformadores ao lado de bichinhos que dificilmente são vistos em cidades grandes. Os visitantes ainda podem alimentar algumas espécies e todo o percurso dentro da fazendinha é supervisionado por instrutores competentes, a fim de assegurar a diversão e segurança dos animais e clientes. O espaço conta com o estacionamento para sua visita ser ainda mais tranquilo. E se no final bater aquela faminha, você pode desfrutar de um delicioso buffet aquilo, dentro de um amplo salão, com receitas típicas da fazenda, bastante variedade e um tempero inconfundível, além de sobremesas deliciosas. Venha conhecer esse recanto encantador e traga sua família para viver experiências inesquecíveis. A Smart Farm aguarda sua visita. A Smart Farm aguarda sua família para viver experiências em cidades grandes. A Smart Farm aguarda sua família para viver experiências em cidades grandes. A Smart Farm aguarda sua família para viver experiências em cidades grandes. A Smart Farm aguarda sua família para viver experiências em cidades grandes. A Smart Farm aguarda sua família para viver experiências em cidades grandes. A Smart Farm aguarda sua família para viver experiências em cidades grandes. A Smart Farm aguarda sua família para viver experiências em cidades grandes. A Smart Farm aguarda sua família para viver experiências em cidades grandes. A Smart Farm aguarda sua família para viver experiências em cidades grandes. Tchau, tchau.